Você provavelmente está em um emprego agora, um que você conseguiu graças a um diploma de faculdade. O custo das coisas parece ridículo de caro e você não se sente bem, você tem dívidas para pagar. Talvez você seja um estudante cursando uma faculdade na espera que isso te leve a um emprego bem pago. Você não tem economia, somente uma dívida estudantil pairando em sua cabeça. Dinheiro, ficar rico, estudo parece um sonho distante. Como eles conseguiram, você se pergunta, vendo todos aqueles milionários, bilionários, principalmente aqueles que chegaram lá tão jovem. E isso te intriga, te deixa irritado. Eles deram sorte, eles nasceram rico, trapacearam para subir. Dinheiro é um mal, eu não sou esperto o suficiente, eu sou do azar. Esses sonhos que você tinha de comprar aquela mansão, seu carro favorito, pagar suas dívidas, viajar pelo mundo, isso tudo nunca vai ser nada além de um sonho, não vai acontecer. Você chegou à dura conclusão, que é um jogo armado, que já estava armado tudo desde o começo, e você é do time perdedor. Mas e se eu te disser que você está enganado? E se existisse um jeito de chegar lá? Literalmente uma fórmula para riqueza. E se você não tivesse que abandonar esses sonhos de pagar suas dívidas e viajar pelo mundo? Você me chamaria de mentiroso por dizer isso? Eu prometo que não sou, você vai entender. Existe um lado da moeda que nunca te mostraram, mas eu já lhe aviso, a estrada é bruta, é cheia de luta, cheia de altos e baixos. Requer aceitar duras verdades, que as escolas e a sociedade nunca lhe ensinaram. E deixe-me ser claro, muitos de vocês não chegaram ao final dessa estrada, mas para que eles conseguirem a riqueza muito além do que você pode imaginar. Ao final desta estrada, está a liberdade de nunca mais ter que se preocupar com dinheiro novamente. Então, você está comigo? Como você vê o dinheiro? É uma coisa pela qual você trabalha? É merecida ou herdada? É a causa de todos os males? Você está desesperado para conseguir mais? Você tem perseguido o dinheiro a maior parte da sua vida? A verdade é que sua visão do dinheiro foi influenciada pelo ambiente onde você cresceu. Se você nasceu de uma família que não tinha muito dinheiro, então está propenso a acreditar que também não ganhará muito. Ou você também tenha se rebelado com esta situação e seguido o caminho oposto para nunca mais passar por isso. O fato da escola não ensinar muito sobre o assunto também não ajuda. E por conta disso, a maioria de vocês terá falsa crença sobre o dinheiro. Crenças que não vão te ajudar. Nós vamos mudar a forma como você aprendeu a ver o dinheiro. Os filmes sempre tiveram o hábito de retratar os ricos como pessoas más, traiçoeiros, pessoas privilegiadas ou corruptas. A pergunta é, você acredita nesse estereótipo? Um relatório recente divulgado pela Welton X mostra que entre os ultra-ricos do mundo, aquele que tem patrimônio de 30 milhões ou mais, 68% deles começaram do zero. E todos os outros estudos confirmam esse fato. Então, o que essas pessoas sabem e você não? A verdade é que a sua fórmula está errada. E a equação linear que você aprendeu. Como por exemplo, que o dinheiro é o salário de um emprego. A partir de um ponto, a perspectiva de um emprego se torna o único propósito. O único propósito do seu ensino. E o que há de errado com isso? Eu vou supor que, se você está assistindo isso, você quer ganhar dinheiro. Muito dinheiro. E no menor tempo possível. Se esse é o seu objetivo, então essa fórmula nunca vai funcionar. Nós todos temos um recurso muito precioso. O mais precioso de todos. E quando ele se vai, não há como ter de volta. Esse recurso é o nosso tempo. Em um emprego normal, o valor que você ganha é proporcional ao tempo que você dedica ao serviço. Se você ganha 20 reais por hora e trabalha 40 horas por semana, levaria 24 anos para acumular 1 milhão na conta. E isso é sem descontar os impostos e os gastos que você terá ao longo desses 24 anos. E não se esqueça que a inflação tornaria seu milhão bem menos valioso. E a realidade é que com um salário de 20 reais por hora, você somente conseguirá ser um milionário na velhice. Isso se viver economizando. E a maior parte deste recurso precioso chamado tempo terá escorrido pelas suas mãos. Você trocou todo esse precioso tempo por dinheiro. E nem isso conseguiu. De novo, você se pergunta. Como podem existir milionários tão jovens? E a verdade é que eles têm a fórmula melhor que a sua. Uma forma de entender o dinheiro que você ainda não captou. Preste muita atenção agora. Pare de perseguir o dinheiro. Em uma sociedade capitalista, as regras do jogo são as seguintes. Você é pago de acordo com o valor percebido do que você faz. E as pessoas que percebem o valor são o mercado. Os consumidores da economia. O mercado é você, seus amigos, sua família, seu vizinho, seus pais. As pessoas reclamam que o jogador de futebol ganha demais. Mas para que um jogador receba milhões, primeiro, precisa existir o mercado para a indústria do futebol. E se o mercado tem uma alta demanda por futebol, adivinha o que acontece com os jogadores que estão no auge do jogo. Eles são pagos generosamente por isso. Não tem a ver com o esforço do seu trabalho. O faxineiro que está suando e se cansando todos os dias é pago bem menos que o contador sentado em uma mesa. Porque o mercado percebe o valor do faxineiro menor do que o do contador. Por mais duro que isso pareça, o faxineiro pode ser substituído com muita facilidade. Não é um trabalho difícil de se aprender a fazer. E por isso, ele não vai ganhar mais que o contador, que é o cara que faz com que a empresa economize milhões no final do mês através de impostos. Mas, ainda assim, a gente só explicou como arrumar um emprego não é a fórmula certa para conquistar muito dinheiro em pouco tempo. Então, como podemos aumentar o nosso valor percebido? O que há em pessoas como Elon Musk ou Jeff Bezos, que faz o valor percebido deles tão alto? A primeira parte é bem simples. Se você quer dinheiro, resolva problemas. Se você parar um minuto para refletir esta frase, vai perceber que todo o dinheiro flui desta premissa básica. Se resolve um problema, então gera dinheiro. Se é um problema de um milhão, então a solução lhe entregará milhões. Se é um problema de bilhão, então a solução lhe entregará bilhões. Pense no tanto de problemas que um site, como a Amazon, resolve. O desgaste de ter que ir em uma loja. O desgaste de ter que esperar semanas por algo. Por preços mais baixos. E assim por diante. Sem falar em todas as outras empresas que a Amazon possui. E todos os problemas que essas outras empresas resolvem. Jeff Bezos ajudou a resolver um problema de um bilhão. E foi recompensado generosamente por isso. Se você tem perseguido dinheiro, então tem feito tudo errado. Parece até um paradoxo. Mas se você quer o dinheiro, não é o dinheiro que você deve buscar. Você deve buscar problemas. A solução para este problema. E então criar um negócio em torno disso. Mas espera um pouco. Então é só isso. Resolva problemas e o dinheiro aparece? Então eu preciso criar a próxima Amazon para ser rico? Ou o próximo Facebook ou Google? Você está de brincadeira comigo? Eu nem sei programar. Eu não tenho nem mesmo dinheiro para investir em algum negócio. Calma. Você está voltando para padrões antigos de pensamentos. Comece pelo problema. Sempre comece pelo problema. Escute o mercado à sua volta. O que as pessoas estão dizendo que elas não gostam? O que as pessoas estão dizendo que elas gostariam que existisse? O que elas veem como muito inconveniente? Isso é um problema que você consegue resolver? E também é um problema que vale a pena resolver? A etapa final dessa fórmula para riqueza é encontrar uma solução escalonável para o problema. A solução precisa atingir um número alto de pessoas. Abrir um restaurante? Isso não é escalonável. Você está restrito a uma cidade e ao alcance de uma região. Já uma franquia? Isso sim é escalonável. A sua solução é um programa? Então isso significa que, uma vez desenvolvido, você pode escalonar indefinidamente sem se preocupar com produção ou custo de transporte. Porque tudo é feito virtualmente. Agora, cuidado. Será que a sua solução requer o seu tempo? Digamos que você seja uma professora de yoga cobrando 100 reais por hora. Parabéns. Você acabou de criar mais um emprego disfarçado de negócio. Há apenas um número limitado de aulas que você pode dar. E a sua renda fica presa ao tempo. Mas se você criar um curso online de yoga com aulas que você só precisa gravar uma vez, isso sim tem escala. Escalonar a solução é algo vital. Não se esqueça deste ponto. Automação também tem um papel importante. Sistemas e processos vão manter seu negócio rodando como uma máquina lubrificada. Isso se forem implementados corretamente. Se houver algo no seu negócio que você possa terceirizar ou contratar um funcionário para fazer para você, assumindo que faça sentido financeiro fazer isso, então faça. Se atarefar com tudo é uma coisa ruim, por mais que você se ache o melhor, tem alguém lá fora que é capaz de fazer melhor do que você. Quando você encontrar uma solução, você precisa garantir que ela seja acessível por todos no mercado. E isso não tem a ver com o seu ego e suas paixões. O mercado não se importa com suas paixões. Então, agora que você tem um negócio lucrativo rodando com sistemas corretos e processos definidos, é hora de seguir em frente e colher o que você vendeu. Existem dois caminhos prováveis que você escolherá nesse ponto. Ou você continuará o seu negócio ou venderá. Esta é a aquisição. O momento em que alguém comprará a solução, da qual você passou anos desenvolvendo. Isso foi o Instagram sendo comprado pelo Facebook por 1 bilhão. Isso foi o PayPal sendo vendido ao eBay por 1.5 bilhões. E inumeráveis outras vendas que acontecem ao redor do mundo. E é aqui que todo o esforço que você gastou montando o seu negócio dá resultados. E se você escolher continuar tocando o seu negócio, bom, existem vários motivos para você querer continuar fazendo isso. Talvez você ame a empresa que criou e queira continuar com o seu bebê. Talvez você acredite que ainda possa adicionar mais valor e vender mais caro. Talvez esse negócio rode passivamente sem esforço. Ou talvez seja uma combinação dessas três coisas. De qualquer forma, você conseguiu. Você resolveu um problema que o mercado queria resolvido. E ele te recompensou generosamente por isso. Então, agora eu te pergunto. De que valeu tudo isso no final? Para a maioria das pessoas, não é pelo dinheiro. O dinheiro é apenas um pedaço de papel. Um número na tela. O valor disso só existe por conta de nossas crenças neste valor. Desde o começo, isso não foi pelo dinheiro. Pagar as dívidas, comprar o carro dos sonhos, viajar pelo mundo. Nunca mais ter que se preocupar com a situação financeira novamente. O que você queria era esta liberdade. O seu destino não tinha nada a ver com o valor monetário. Você queria a possibilidade de poder fazer o que quisesse. A hora que quisesse. E quando quisesse. Sem ter que ficar pensando. Será que eu posso pagar por isso? Já usei todas as minhas férias. Como vou pagar o aluguel? Poderei viver com a minha pensão? Que sonhos vou ter que sacrificar porque eu não consigo pagar seus custos? A lição mais importante sobre este vídeo nunca foi sobre o dinheiro. E sim, sobre aquele recurso que citamos lá no início. O tempo. Abrir mão de uma parcela enorme do seu tempo, por conta do emprego, que você provavelmente não gosta, vale a pena? Você quer uma vida baseada em trabalhar, voltar para casa, assistir TV, dormir, acordar e fazer isso tudo de novo e de novo e de novo? Quantas horas da sua vida você deixa passar por conta desse padrão? Ou talvez você esteja em paz com esta realidade? Talvez você não tenha outra escolha, a não ser seguir esse caminho por enquanto. Se esse é o seu caso, não há com o que se preocupar. O que você ganhou deste vídeo foi um pouco de entretenimento e talvez uma mudança de perspectiva. Mas existem aqueles entre vocês que compreendem o outro lado. E então eu sinto a necessidade de te lembrar. Pare de buscar dinheiro. Busque problemas, encontre soluções. Esta é a fórmula pela qual a riqueza flui. Se você deseja a liberdade de nunca mais ter que se preocupar com o dinheiro novamente, então que resolver problemas seja a busca constante da sua vida. Isso te fará feliz no final da estrada? Te fará realizado? Somente você pode responder isso. Mas se a sua luta tem significado, então talvez, no final, irá valer imensamente a pena.